É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Fogada, empolgada Mais uma vez me mandou embora de casa Mina surtada, que emocionada Mal sabe ela que eu vou cair pra noitada e vamo assim Fogada, empolgada Mais uma vez me mandou embora de casa Mina surtada, que emocionada Mal sabe ela que eu vou cair pra noitada e vamo assim Fogada, empolgada Mais uma vez me mandou embora de casa Mina surtada, que emocionada Mal sabe ela que eu vou cair pra noitada e vamo assim A gente pode viver com a mulher é safadeza na suíte Boto na pepeca, te soco naquele pique Boto na pepeca, te soco naquele pique Boto na pepeca, te soco naquele pique Fogada, empolgada Mais uma vez me mandou embora de casa Mina surtada, que emocionada Mal sabe ela que eu vou cair pra noitada e vamo assim Fogada, empolgada Mais uma vez me mandou embora de casa Mina surtada, que emocionada Mina surtada, que emocionada Mal sabe ela que eu vou cair pra noitada e vamo assim A gente pode viver com a mulher é safadeza na suíte Boto na pepeca, te soco naquele pique 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 Esse é o JLB Barulhando tudo Eita porra